Avisa que o Carlos Viana atualizou daquele jeito Pra tocar no paredão, vai Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, dava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra ficar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer É pra tocar no paredão O Brasil é a produção Em nome de Marcos, da Gê Suévole, meu patrão Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, dava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra ficar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Fala meu patrão É lojão do povo O Brasil é a produção Em nome de Marcos, da Gê Suévole Em nome de DW, Sate, Lagoinha Golfe atribulado O melhor 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 O melhor